Eterno Ebaldo Alves Eterno Eterno Ebaldo Alves Eterno Eterno Ebaldo Alves Eterno Eterno Ebaldo Alves Presidente de OAB que foi lá em Petrolina Eu acho que teria que se fazer mais alguma coisa E não se prender um prefeito Porque tirou um pouco de água de uma barragem Eu vou acompanhar esse processo E obviamente se tiver uma vaga A gente quer a liberação do prefeito E a gente quer também a recuperação desse dano que ele passou Obrigado presidente Feliz Natal, Ano Novo de Saúde e Paz para todos Obrigado deputado Gonzaga Patriota Encerramos o pequeno expediente Eterno Ebaldo Alves